Desde que foram transformadas em correspondentes bancários na década de 90, as casas lotéricas passaram a receber pagamentos de boletos e a liberar dinheiro em saques de contas bancárias. Passaram a movimentar, portanto, valores maiores. Viraram alvos de assaltantes. Williams é caixa de uma dessas agências e não tem boas lembranças. Contaram a arma para a gente e em seguida esvaziaram as caixas. Qual foi a sensação que você teve? Pavoroso. Histórias de pavor sobre a mira de armas de fogo, como a que você acabou de ouvir, motivaram o Ministério Público do Trabalho a agir. E a partir desta sexta-feira, após a assinatura de um termo de ajuste de conduta, os proprietários de agências lotéricas de todo o Estado serão obrigados a instalar equipamentos de segurança, como câmeras, alarmes e blindagem nos quichês. Isso gera um anseio e também veio a corroborar. Nós estamos satisfeitos, os lotéricos sabem da importância disso, para a segurança dos seus trabalhadores e a própria segurança pessoal do empresário. Daqui a 150 dias, todas as loterias do Estado do Piaí irão estar blindadas.